Música Outras terras, outras chines, uma fuga grande lá de árvore A fala assim, os nossos atores, favorias e cantores Isso é o que não tem fato de o Brasil Brasil, que se trai os dos bandeiros, iluminários, guerreiros Que nós queremos sambar Brasil, que se trai os dos bandeiros, iluminários, guerreiros Que nasceu, sei lá Chegou a hora, sabe que te adianta mostrar o seu favor O meu primeiro que tira, quando eu era para o meu lugar Só não viu o meu ouvinte, na minha saia da minha vida A minha filha, o seu abraço, o seu irmão Música 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 Música